A Palavra de Deus diz assim mesmo no Salmo de número 37, verso 25 Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sossega o teu coração, porque Deus não vai te deixar desamparado. Aqui é a tua alma, porque nada vai te faltar, porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades em todas as áreas da sua vida. E você vai declarar, o Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Se você crer ter uma posse, confirma aí nos comentários com teu amém.